Oi pessoal, hoje eu quero compartilhar com vocês essa dica incrível de um inseticida caseiro que irá matar os insetos indesejados aí da sua casa. Com certeza você irá se surpreender com os resultados. Esse inseticida ele é excelente para matar formigas, moscas, traças, pernilongo, inseto, barata, todos os insetos que tá aí na sua casa e que te incomoda, esse inseticida caseiro que você vai aprender hoje, ele tem o poder de eliminar ele por completo. E se você ainda não é inscrito ou inscrito aqui no canal, eu já te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificação para você poder ficar por dentro de tudo. E se você gosta de conteúdos como este, já vai deixando seu like aqui, pois somente assim que o YouTube entende que você gosta e consegue entregar os próximos vídeos a você. Então vamos para a receita? Em uma panela ou um copão como este que eu tô utilizando, eu vou acrescentar 200 ml de água em temperatura ambiente. Logo em seguida eu já vou acrescentar um sachêzinho desse que a gente compra no mercado de cravo da Índia. E o cravo ele é essencial para o nosso inseticida, pois o aroma do cravo repele totalmente os insetos. E essa água com cravo nós vamos levar ao fogo e ferver bem. Aqui pessoal, eu já tirei do fogo, já tá frio, tá em temperatura ambiente essa água com cravo e eu vou transferi-la para um borrifador. Vou utilizar um funil, mas se você não tiver um funil, você pode sim utilizar o copão que você também vai conseguir passar para o borrifador. Como os cravos ele não passa pelo funil, eu vou colocá-los aí no nosso borrifador. E aí Tchau. Tchau. E agora, pessoal, eu vou colocar um sachê de naftalina. O naftalina a gente encontra em qualquer supermercado e antigamente ele era usado para colocar nos guarda-roupas, para deixar a roupa com cheirinho gostoso. Hoje nós vamos utilizar o nosso inseticida caseiro. Ele tem um cheiro bem forte e isso é capaz de eliminar os insetos. Eu vou acrescentar aí 200 ml de vinagre de álcool. Tem que ser o vinagre de álcool, tá, pessoal? Não pode ser outro, não. Eu esqueci de mostrar para vocês, mas é esse aí que eu estou utilizando. E dando continuidade ao nosso vídeo, eu vou acrescentar agora 120 ml de detergente de mercado. Pode ser o que você tiver aí na sua casa. Eu tentei mostrar aí, mas acho que a câmera não focou. São 120 ml de detergente de mercado. O que você tiver aí na sua casa. Vou acrescentar agora 120 ml de álcool doméstico. Estou utilizando 70, mas pode ser o 46 ou qualquer um que você tiver aí na sua casa. E já vai deixando aqui nos comentários de que cidade e estado você está assistindo esse vídeo. Eu ficarei muito feliz em saber e te mandar um abraço especial no próximo vídeo. E o nosso inseticida caseiro ficou pronto com poucos ingredientes. Ingredientes que você tem aí na sua casa, você consegue fazer um inseticida potente que vai matar e afastar os insetos aí da sua casa. E a utilização desses inseticidas é bem simples, basta você agitar um pouquinho. Logo em seguida você pode borrifar nos locais desejados, como cantos de parede, pias, dentro de armários. Esse inseticida, ele tem o poder de afastar e eliminar todos os insetos. Isso porque os ingredientes que nós utilizamos para fazer esse inseticida, eles são realmente potentes. E uma curiosidade pessoal, é que esse inseticida ele não fica com cheiro de naftalina. Então você pode utilizar tranquilamente que você não vai se incomodar. Então pessoal, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.